Música Papai do céu na hora de fazer você Ele deve ter e tá fechado pra valer É fruto da puríza do seu coração A tua vontade fez chamar minha atenção Divulga tua paz, meu próprio Israel Teus sorrisos e mentos de algum lugar do céu Mas tu deve ser, ele escreveu Mas eu que fui podendo para me tomar o amor Quando Deus te desejou Ele estava namorando Quando Deus te regrinou Ele estava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Tu, 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 tu Fala aí Fala aí Papai do céu na hora de fazer nascer Ele já é deixado pra valer Botou toda a porrisa no seu coração A tua humildade fez chamar minha atenção Vila mais bonita, não perdi o deslocar Já mantivei na mente uma palavra de buscar Mas tu deve ser que ele esteveu Mas eu que deixo dentro do ar não tem mais valor Quando Deus se desenhou Quando Deus se desenhou Ele estava namorando na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar Baixinho, 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 baixinho Apertar Pegar a bolsa bonita, cheirar no cancote Levar pra dançar Tu, 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 tu Quando Deus se desenhou, Ele estava namorando Quando Deus se desenhou Quando Deus se desenhou, Ele estava namorando Quando Deus se desenhou Quando Deus se desenhou, Ele estava namorando Valeu!